Tu sabe o que é um ouriço? Ouriço, é? Tu sabe o que é? Tu sabe o que é um ouriço? Vocês estão inteligentes demais. O que é um ouriço? O que mexe com ouro? Acertou, miserável. Eu posso ir embora, japonês. Ouriço, é o que mexe com ouro. A gente está miserável. Cara, vamos embora que eu tenho que continuar o programa. Cara, vocês sabem aí o que é? Porque não é quem mexe com ouro, não. O que eu acredito? Isso é um animal, cara. Isso é um animal. Os porco espinho da vida, sabe qual é? Provocou aí um verdadeiro estrago, cara. Ele deixou muita gente no escuro. Como assim em frente? Vamos nesse que o assunto é sério. Gente, ele causou um curto-circuito. E uma explosão. Isso numa subestação de energia. Aconteceu onde? Olha isso. Lá em Anápolis. Aqui no nosso entorno, ó. Moradores registraram, cara. O momento da explosão. Olha lá. Você é louco, cara. O caso aconteceu por volta das onze e meia da noite no sábado agora, viu? Por conta do incêndio, bicho. Vários bairros ficaram sem energia. E ó, não foi só aí não. Na terra do nosso querido vento, Bernardo Vento. Não, cara. Outras regiões aí, além lá de Anápolis. Algumas outras ali próximas também, como a Badiane. Também ficaram no escuro, viu? A Enel, que é a concessionária, é responsável lá. E falou que todos os clientes aí já tiveram fornecimento de energia restabelecido. Nenhum ser humano se feriu. Mas, infelizmente, o Ouriço morreu. O Ouriço morreu. Eu não sei mais quem vai mexer agora com o ouro, porque o Ouriço morreu.